Fala, meus queridos amigos! Como estão vocês? Estão bão, né? Sabe quando você tá dentro do comercial do Polishop que você não consegue fazer nada e vem uma invenção genial pra te ajudar? Pois é, né? Tem várias coisas que deixam a nossa vida mais fácil. Mas você sabia, meu amigo, que brasileiro não serve só pra convocação da seleção pra Copa do Mundo, não? Não, brasileiro serve a muito mais. Que hoje nós vamos falar de 10 tecnologias criadas por brasileiros e você nem sabia. O furico vai cair do furaco de susto. Mas antes, eu tenho uma indicação pra você que eu tenho certeza que você vai gostar. Porque você acompanha o canal aqui e você sabe que nos anos 90 tiveram várias tretas, né? Por exemplo, o Plano Collor, né? Que teve o confisco das poupanças, uma treta danada. Várias guerras, né? Várias tretas. Principalmente ali no Rio de Janeiro, né? E no dia 19 de outubro agora, o Fox Premium lançou uma série nova que chama Impuros. E pega toda essa parte da guerra do tráfico no Rio de Janeiro nos anos 90. É um negócio que foi bem cabuloso, né? Mas sabe por que eu tô te contando isso? Porque o Fox Premium me ligou e falou assim Renato, é o seguinte, ó. A gente queria te mostrar uma série. A gente vai te mandar um compilado da primeira temporada. Você assiste aí, ó. Se você gostar, você recomenda pro pessoal, tá? Eles apostaram, né? Porque se eu não gostasse, eu não ia recomendar pra vocês. Mas, gente, o negócio tá bom mesmo. É claro que eu não vou te dar spoiler, né? Mas é o seguinte, ó. Acontece que tem um cara na série que chama Evandro, né? E o irmão dele é morto pela polícia. E como o irmão dele tava meio que envolvido com a paradinha do tráfico ali, né? Ele quer vingança. E aí ele começa a entrar no mundo do tráfico, né? Ele começa a tomar gosto pela coisa e o negócio desenrola tudo. E a história tem várias coisas baseadas em fatos reais, né? Por exemplo, na série eles falam do plano Collor, né? Que é um grande divisor de águas ali no rumo que a série vai tomar. Tem uma parte que faz referência também à morte do Tim Lopes. Que se você não lembra, é uma história bem cabulosa que a gente ainda pode tratar aqui no canal. Mas sabe uma história boa que te prende, sabe? Sabe aquela história boa brasileira mesmo? Você vai gostar. Você tem certeza que você vai assistir e vai ver toda temporada de uma vez. E principalmente uma coisa que eu tenho que falar pra vocês é que o Cabeção da Malhação aparece, tá? Eu não vou falar mais nada, mas você tem que ver onde que ele aparece e você vai ter que achar o easter egg. Então se você ficou interessado de assistir, você já pode ir no foxplay.com. Pode ir no Fox Premium que todos os 10 episódios da primeira temporada já estão disponíveis. Você pode fazer a sua maratona aí, chama a patroa que ela vai gostar. E pra você que tem a TV a cabo, você precisa ter o canal à la carte Fox Premium pra você assistir ou pelo aplicativo ou um por semana na TV. E se você ainda não conhece o Fox Premium ou o app da Fox, vou deixar o link aqui na descrição que você já resolve essa parada, tá? Então, impuros. Se você não gosta de novelinha, tipo... Gosta de um negócio mais sério, negócio bom mesmo. Vai assistir impuros que eu tenho certeza que você vai gostar. Você já andou de carro, né? Você já deve ter andado de carro. Se você não andou de carro, você com certeza andou de Gol, né? Que é o grande ônibus lotado. Quando você chega no posto de gasolina e vê, né? Você quase chora porque você vê o preço da gasolina. Normalmente você fala assim, ah, eu acho que eu vou pôr álcool, né? Que é um pouco mais barato, tá valendo a pena ali. Pera aí, tem um motor que é a álcool. E você sabia que esse motor a álcool foi inventado por um brasileiro? É, meu filho. O motor a álcool é do Brasil. O que aconteceu? Lá pra 1973 e 1974, teve um período ali que o barril do petróleo fez aquela curva assim, ó. Tá parecendo uma manobra de skate, entendeu? O gráfico fez assim. E o preço subiu 300%. Aí a gente já no Brasil que já não tem muito dinheiro, faz assim, meu Deus, 300%. Não, não tem como a gente fazer isso, não. Nós vamos ter que arrumar um jeito, uma tecnologia, da gente fazer com baratear a custo, né? E o carro continua andando aqui. E como o Brasil ainda não tinha essa produção nacional toda de petróleo, o petróleo sempre era importado de fora. Então eles tinham que resolver esse danado desse problema. E aí tem um pesquisador que entra nessa história, né? Que é o Urbano Ernesto Stamp. Que é incrível, né? O cara que chama Urbano trabalhar num problema urbano. Urbano nasceu no interior do Rio Grande do Sul, né? E ele se formou na primeira turma do ITA, sabe? Que é aquele Instituto Tecnológico de Aeronáutica. Ou seja, o pessoal que manja dos Paranauê aqui no Brasil. Só que o que veria ser o motor álcool começou com uma pesquisa dele em 1951. Então ele já tinha esse conceito na cabeça. Daí ele foi desenvolvendo a ideia, trabalhando nisso. E quando eclodiu essa crise do petróleo aqui no Brasil, ele apresentou pro Ernesto Geisel, né? Que era o presidente da época. O Geisel falou assim, olha só, rapaz, que trem bom esse aí, hein? A gente podia começar a fazer isso e fazer um plano de governo, um plano pro Brasil pra gente lançar o álcool, né? Que tal a gente chamar de pro-álcool? E foi o que aconteceu, né? Em 1975, o pro-álcool entra no Brasil. Combustível derivado de petróleo. Produto cada vez mais escasso. O Brasil já encontrou solução para substituir o petróleo como combustível. Esta solução está no pro-álcool. Só que o pro-álcool tinha seus prós e contras, né? Na verdade, ninguém conhecia a ideia do álcool até então. Isso eu não sei se você sabe, mas o álcool é feito da cana de açúcar, né? E muita gente produzia a cana pra fazer açúcar. Que, teoricamente, era muito mais rentável do que fazer aquela plantação inteira pra fazer isso virar álcool. Então, durante muito tempo, começaram essas campanhas de conscientização, né? Sobre o álcool e tal. E o negócio começou a pegar no Brasil. Tanto é que em 1979, né? A Fiat, que fica aqui a fábrica aqui em Betim, lançou o primeiro carro totalmente a álcool do Brasil, né? Que era o Fiat 147. Lendário que meu pai tinha um Fiat 47. Chamava Poizé. Sabe o que chamava Poizé? Porque ele sempre andava, estragava. E o pai falava assim, Poizé, né? Estragou de novo. Que tristeza. Depois, no final dos anos 90, o álcool entrou em crise, né? Porque não batia mais o preço de produção. Mas mais pra frente, nos Estados Unidos, foi desenvolvido um motor a álcool e gasolina. Um motor flex que a gente tem hoje em dia, né? E a partir de 2003, ele chegou aqui no Brasil e resolveu grande parte dos nossos problemas. Mas claro que eu quero saber, né? Você já passou um aperto com um carro a álcool? Porque disse que o carro não ligava nem a pau quando tava frio, né? Tanto é que você tem que pôr uma gasolininha ali, você já teve problema com um carro a álcool? Você já teve um carro a álcool? Qual o carro que você teve? Então conta aqui embaixo nos comentários que eu quero saber. Mas brasileiro, meu filho, entra até na área da saúde. Inclusive ele gosta muito, né? De ir no médico. Ficar lá assim, ai meu Deus. Ficar na fila ali cinco anos, né? É um esporte olímpico pro Brasil. Por acaso, você sabia que um brasileiro é o pai da abreografia? Você diz, abreografia? Mas que negócio que é esse? Eu nunca ouvi falar nisso. Calma que eu vou te explicar. Mas pra você entender mais fácil, ó. Você já tirou um raio-x na vida? Ou como diz todo mundo, né? Você já tirou uma chapa? Pois é, é uma ideia parecida, só que por uma coisa diferente. Que antigamente o processo de raio-x era uma coisa assim do outro mundo, né? Muito caro, muito difícil de fazer. E no Brasil tava tendo uma epidemia de tuberculose. Se você não sabe, a tuberculose antigamente era tratada como assim, pegou tuberculose, foi pro saco, entendeu? Aí o que o Manuel Dias de Abreu pensou? Eu falei assim, ó gente, podia ter um jeito mais barato, mais simples, né? Da gente fazer um raio-x, entendeu? Um raio-x mini ali pra gente poder detectar essas lesões e diagnosticar com antecedência, né? Essa tuberculose. É claro que ele não pensou isso do nada, né? Ele nasceu em 1981 e ele se formou pela Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro. Depois de ir pra fora do Brasil, fazer algumas pesquisas com isso, né? Ele voltou pro Brasil, notou essa demanda e colocou essas pesquisas que ele tinha feito em prática. Então o que que era a abreografia, né? Era uma combinação de técnica de raio-x com técnica de fotografia, porque ele usava alguns equipamentos fotográficos também. E era uma máquina que fazia como se fosse a abreografia em massa, né? Colocava uma fila, o pessoal ia passando, ia tirando as pequenas chapas assim, e dava pra ver o pulmão e os órgãos internos da pessoa. O negócio deu tão certo que foi exportado pra vários países, né? Cada país deu um nome, ficou com uma abreografia. Tanto é que em 1946, o Manuel foi indicado pro Prêmio Nobel de Fisiologia e Medicina. Só que depois de um tempo ela foi meio que abolida, porque não é bom você ficar tomando vários choques de radiação aí, né? A torta é direito. Agora tinha uma coisa nos anos 90, principalmente, que a gente fazia muito, e hoje a gente perdeu o hábito. Mas essa invenção também é de um brasileiro. Além do orelhão, que é a invenção de um brasileiro naturalizado, o que nós vamos falar agora é dos cartões telefônicos, você lembra? Tinha muita gente que colecionava, né? Várias coleções. E essa invenção é do Brasil. Mais precisamente, a invenção é do Nelson Bardini. E desde 1992 que o Brasil começou a usar esses cartões indutivos. Que é o seguinte, fora do Brasil tinha outros tipos de tecnologia pra isso, né? Tinha o cartão magnético, que dava muito problema, que se você chegasse perto de qualquer coisa ele perdia as fichas. Tinha o cartão por chip, né? Que era bem confiável, mas também era muito caro. E chegou o Neo 5 e esse cartão. Qual que era a ideia desse cartão? Era um cartão cheio de circuitos, né? E a cada vez que você usava esse cartão no telefone, ele queimava um desses circuitos. E é por isso que tinha a contagem de fichas muito certas. Mas isso não aconteceu do nada também, né? Porque de 78 a 87, o Nelson trabalhou no Centro de Pesquisas e Desenvolvimento de Telecomunicações. Só que aquela velha história, né? O cara inventa o negócio, oferece pras empresas, só que a empresa fala assim, não, não achei legal não, mas... Tira fora, né? E mais pra frente ele teve até que entrar com um processo pra receber os royalties disso, né? De cada produção. Porque segundo a Anatel, né? A renda desses cartões, a renda que isso gerou de 2004 até 2011, foi de 7,8 bilhões de reais. É muito dinheiro. E na verdade isso ficou pra Telebrás, né? Mas como a Telebrás foi privatizada e virou a Oi e a Viva, esse processo aí, né? Foi pras luzes aí. Aí os caras falaram, ô menino, que nome é ver isso junto, né? Que tristeza. Mas eu vou te falar que era uma febre colecionar cartão, né? Tinha uns fichários, assim, gigantes, cheios de cartão. Tinha alguns raros, inclusive, com a cara do Nelson Bardini. Mas se você também já colecionou cartão, né? Me fala qual que foi o cartão mais maluco ou o que você mais gostava, né? Põe embaixo nos comentários que eu quero saber. Mas a gente tá falando aqui de Brasil e eu tô achando muito estranho não aparecer nada de futebol, né? Porque se tem um negócio que a gente é focado ali, é no futebol. E teve. Porque pensa, ó, você tá assistindo o seu time jogar, né? E tem aquele atacante, nossa, já tem 10 jogos, esse cara não faz um gol. Que tristeza. No começo do segundo tempo, o que acontece? Aí começa assim, tal pessoa, tal pessoa, e todo mundo gritando, e começa a pedir a substituição. Mas como é que esse cara faz a substituição? Não é com aquela plaquinha luminosa? Você sabia que aquela plaquinha luminosa é uma invenção brasileira? Tem um cearense muito simpático que se chama Eduardo Lamboli, né? Ele inventou, ele tava trabalhando com placas luminosas, mas a ideia dele era pra fazer publicidade, sabe? Como se fosse aquele assim, coma aqui, tem a setinha assim, que nem nos filmes. Mas um dia ele tava lá assistindo um jogo na televisão e ele falou assim, peraí, mas plaquinha de madeira, né? Não é que tristeza. Podia ter uma plaquinha luminosa que ele só apertinha no negócio, põe os números, e trocou e foi. E aí ele adaptou essa plaquinha que ele tinha e montou esse sistema que a gente conhece hoje. Qual que foi a primeira coisa que ele fez? Ele apresentou na Federação Cearense de Futebol, mas o pessoal falou que não tinha dinheiro pra comprar isso. Então ele voltou pra casa com as orelhas, caísse o rabo, entre as patas. Eu não lembro direito como é que é, mas... Isso foi em 1996, né? Mas vendo que o pessoal não ia comprar mesmo o negócio, em 1997, ele doou a placa lá pro pessoal da Federação Cearense. O negócio ficou meio esquecido, mas alguém olhou, começou a usar em alguns jogos, né? E em 1998 o negócio foi longe. Por quê? Foi a primeira Copa do Mundo em que eles usaram esse sistema. Lembro muito bem daquele time, né? Que tinha o Romário, o ataque não tinha. Na verdade ele não foi pra Copa de 1998. Tinha o Ronaldo, Roberto Carlos, Cafudo, na Seleção de 1998. Ô, saudoso, né? Mas só pra gente aproveitar o embalo falando de futebol, tem um bônus, né? De uma outra invenção que foi atualmente usada na Copa do Mundo, né? Foi mais reconhecida. Que é aquele spray que os juízes estão colocando pra marcar onde a bola tem que ser batida, marcar barreira, marcar tudo. Aquele spray também foi inventado por um brasileiro, né? Que, me desculpe se eu vou errar o seu nome, mas é porque é muito complexo. É Rain Elemang, Elemande, Elemang, Jumanji, eu não sei. E foi um negócio que começou bem básico, assim, com a ideia bem simples, né? Ele começou lá em 2000, e só agora que o negócio espalhou, a FIFA aprovou, e agora todos os juízes do mundo estão usando. Mano quer saber nada de placa não, gente. Eu quero saber, que agora a gente lembrou da Copa de 98, eu quero saber qual é o jogador das antigas que você mais gostava de ver jogando, é que é mais doidão. E por quê, né? Porque tinha tantos jogadores doidões, o Romário, tinha um cantinho ali que ele fazia de tudo, era danado, né? Põe aqui embaixo nos comentários, que o pessoal aqui vai ler e vai saber. Mas tudo que eu te falei agora, você deve conhecer de alguma forma, por causa da televisão, né? Ou até por causa do YouTube, que você tá vendo na tela, no celular. Mas você sabe que nada disso aí é possível, se não fosse um brasileiro. É, meu filho. Porque o Roberto Landel de Moura, que era um padre, foi como se fosse o pai do rádio, só que ele não levou os créditos por isso. Olha só, o Roberto nasceu em 1861, lá em Porto Alegre. E mesmo querendo seguir o caminho da igreja, ele foi pra Roma, se formou em Física, Química e Teologia. Então o cara sabia pouco das coisas, né? E apesar de ser padre, ele era um cara muito curioso, né? E entre 1893 e 1894, que é um período nebuloso ali, que ninguém sabe ao certo, ele começou a fazer um experimento, um experimento interessante. Lá em São Paulo, tinha um lugar que era o Colégio das Irmãs de São José, que eu sei se você mora aí, fica no bairro de Santana. O que ele fez? Ele montou o equipamento e começou a transmitir a voz dele a 8 quilômetros dali, né? Que foi lá na Avenida Paulista. E quando ele fez isso, aconteceram duas coisas, né? A primeira que começou a virar notícia, que foi assim, o cara conseguiu transmitir a voz, mas isso é possível, não tem jeito disso acontecer. O cara é um padre. E o outro foi exatamente por ele ser um padre, porque a pessoa falou assim, Ah, ele tá mexendo com magia negra, né? Tá com as ruas do capirota aí envolvidas. E ele sofreu bastante preconceito, tanto é que ele não teve um apoio do pessoal, né? Aquele negócio que você tem que entender. Quando a pessoa inventa o negócio, normalmente ela tem que mostrar pro pessoal crer que isso existiu, que foi o primeiro. Só que como ele ficou meio chateado que o pessoal não deu muita importância pra ele, né? Ele até pensou em doar essa invenção que ele tinha feito pro governo britânico, que eles tinham mais interesse. Mas só que chegou em 1905, ele falou assim, não, pera aí, vamos dar uma segunda chance pro Brasil, né? O Brasil merece. O que que ele fez? Ele chegou pro presidente e falou assim, Ô Rodrigues Alves, você que é o presidente agora, tô precisando fazer um experimento, é uma coisa simples, entendeu? Eu preciso de dois navios de guerra pro Brasil, da frota brasileira, pra eu testar. Você me ajuda nisso aí? Aí o Rodrigues Alves falou assim, ó, eu até ajudo, né? Até, inovações, eu gosto desse tipo de inovação. É um garoto bom, padre bom. Mas como é que é? Onde que a gente precisa pôr esses navios? Aí só que ele falou um negócio que deixou... É uma coisa que acontece muito no History Channel hoje em dia, que é falar os negócios em voz alta. Ele falou assim, ó, faz o seguinte, põe um navio de um lado e o outro pode ser bem longe, assim, porque a minha experiência, ela vai cobrir o globo terrestre inteiro. Inclusive, daqui a um tempo, a gente vai conseguir fazer comunicação com outros planetas, entendeu? Aí a hora que ele tocou no assunto de outros planetas, o cara vai falar, Ah, sim, outros planetas, né? Já viu o History Channel? Né? A gente não inventaram ainda não, mas um dia você vai, vai poder ter um programa lá. Só que aí o negócio realmente não foi pra frente, não deram os créditos pra ele. A igreja, inclusive, começou a boicotar ali, né? Falando assim, esse negócio é do capeta. E seis meses depois daquele primeiro experimento, tinha um italiano, que é o Guglielmo Marconi, né? Marconi, italiani. Tinha começado a fazer uns experimentos de transmitir o barulho de um sino de um lado pra outro, assim, bem curtinho, entendeu? Só que ele foi considerado o pai do rádio e não o nosso querido brasileiro. E esse italiano só foi transmitir a voz lá em 1914, entendeu? Muito tempo depois. Então o Roberto Landel foi bem prejudicado nessa história aí e era um cara que a gente devia, né, prestar mais homenagem aí que o cara criou bastante coisa, tinha outros projetos, né, da televisão, de um monte de coisa. Mas o que é a vida se a gente não pode comer um chocolatinho, comer um docinho e ficar feliz de boa, né? Claro que você deve ter comido um brigadeiro na vida, né? Porque é bom demais. Nossa senhora, que festinha dos anos 90 que você já foi que não tinha um brigadeiro e um bolo de palhaços. Mas por acaso, você sabia que o brigadeiro é do Brasil? Inclusive, nem tem tanto tempo atrás assim, né? Porque em 1945 tava terminando o período getulista ali, né? Da ditadura do Getúlio Vargas e a gente ia ter eleições pra presidente da república. Aí tavam os pracinhas voltando da Segunda Guerra Mundial, né? Que são os soldados brasileiros, todo mundo em festa, o pessoal começou a se engajar em política e tinha um candidato que chamava Eduardo Gomes. Só que, por acaso, o Eduardo Gomes tinha uma patente, né? Que era de brigadeiro. E esse candidato era apoiado por várias pessoas, né? Inclusive, as moças da alta sociedade, sabe que... Sabe quando vai assim, ah, gente, vamos fazer uma reunião de pauta, vamos fazer um chá. Aquela coisa toda gourmetizada, entendeu? Aquele Masterchef da época. Aí falou assim, ah, vamos trazer alguns quitudes e cada um faz um negócio. E uma moça que chamava Heloisa Nabuco, né? Que disse que era uma doceira boa mesmo de serviço, fez um doce novo, muito simples, muito prático e trouxe pra essa reunião, né? E ela chamou de o doce do brigadeiro. E você deve saber, né? Como é que faz o brigadeiro? Que ela mistura ali o chocolate com o leite condensado e os deuses estão formados, né? E é um doce tipicamente do Brasil. Mas só que a gente tem mais inventores hoje em dia, né? E eu quero saber se você é um inventor desse. Porque eu quero saber se você tem uma receita diferente de brigadeiro. Na verdade, não é pra ninguém saber. É porque eu tô curioso mesmo, entendeu? Vai que você tem uma receita nova aí com um brigadeiro diferente, de outra cor. Conta um brigadeiro que você faz, é bom. Põe aqui nos comentários que eu quero saber e eu vou fazer. Vou notar aqui. Mas agora nós vamos pra treta desse vídeo, né? Eu sei que todo mundo tá pensando assim, e ele não vai falar do Santos Dumont? Aí vai pegar o outro e vai dizer, não, porque o Santos Dumont na verdade já inventou nada. Foram os irmãos Wright. Gente, calma. respire, faz yoga, então como um brigadeiro. Eu vou te contar qual que é essa treta do Santos Dumont com os irmãos Wright, né? Por que que tem essa treta? Porque muita gente fala que não foi o Santos Dumont que inventou o avião, que teriam sido os irmãos Wright, né? Inclusive nos Estados Unidos eles juram de pé junto que foram eles e tal. Mas claro, né, gente? Só os Estados Unidos acham que foram eles e todo o resto do mundo acha que foi o Santos Dumont. Mas eu vou te contar a história e você tira suas próprias conclusões. É claro que o Santos Dumont, né? Em 1873, nasceu onde? 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 No melhor lugar do mundo, né? Claro que ele tinha que ser mineiro. Ele nasceu em Cabangu. Nossa senhora, longe de... Eu nem sei onde é Cabangu. Depois eu tenho que procurar. E dizem que o pai do Santos Dumont foi um grande incentivador dele se tornar isso tudo, né? Um muito conhecido. Porque ele falou assim, ó, filho, faz o seguinte, ó. Você gosta de inventar? Você gosta de inventar essas modas aí? Inventa, entendeu? Eu vou, não preocupo com dinheiro não que eu te ajudo o negócio e você vai ficar de boa. Você pode preocupar com isso aí. E onde o Santos Dumont fez a fama dele mesmo, assim, sólida, foi lá na França. Porque lá nesse período, né, as invenções tecnológicas eram muito desejadas, entendeu? Inclusive tinham muitos concursos pra você fazer determinada coisa. Por exemplo, o concurso que deixou o Santos Dumont famoso foi pegar um dirigível, dar uma volta na Torre Eiffel, né, em menos de 30 minutos e voltar. É como se fosse a gincana do Gugu. Só que o Gugu não soube fazer isso nos anos 90, entendeu? Podia ter feito várias invenções tecnológicas, fora o balão que estoura no colo de outra pessoa. Então o Santos Dumont tentou, tentou, tentou fazer esse dirigível e depois de muitas falhas ele conseguiu fazer. E quando ele ganhou, ele doou esse prêmio em dinheiro pra metade desse dinheiro, pra população de Paris, pra metade pobre. E a outra ele dividiu com todos os mecânicos que ajudaram no projeto. Então, assim, era uma pessoa que não tava ali pelo dinheiro, ele tava indo mais pelo gosto mesmo. Aí o Santos Dumont começou a ganhar muita fome por causa disso, né? Ele andava pelas ruas de Paris, era reconhecido. Só que em 1903, chegou um telegrama lá pro Aeroclube de Paris, falando assim, ó, gente, licença, assim, nós somos irmãos Wright, né? A gente, por acaso, fez um objeto ali que ele é mais pesado que o ar e ele voou durante alguns minutos. Aí o pessoal falou assim, ah, vocês fizeram e como é que é? Vocês têm algum documento pra mostrar isso aí que vocês fizeram? Ele falou assim, não, não, a gente não tem não, a gente fez, entendeu? Mas a gente não tem como mostrar. Mas a gente fez, mas não tem como mostrar, né? E foi isso que deu início a toda essa discussão, né? Porque ninguém viu o que eles fizeram. O Santos Dumont, inclusive, ficou sabendo disso, mas também falou assim, ó, é meio difícil vocês mostraram o negócio, ficou meio descrente. E foi a partir daí que deu início a uma corrida pra ver quem voava primeiro. E nesse período aí tiveram várias engenhocas, né? Teve gente que tentou voar com asa normal, assim. Inclusive o Lolo Levenhahn, que era um alemão, que era o percussor da aviação alemã. Tem gente que começou a fazer um meio que um helicóptero ali, que parecia meio Leonardo da Vinci, entendeu? Mas o que aconteceu? Em 1906, depois de muitos testes e muitos desafios, o Santos Dumont apareceu com o tal do 14 Bis, que era uma coisa assim pra frente, né? Mas ele era inspirado no voo das aves, né? Porque pra você pensar, o ganso, ele abaixa a cabeça assim, ó, e fica assim, ó. Entendeu? Eu sou, nossa senhora, eu sou praticamente um ganso. Eu imitei muito bem. Só que qual o diferencial? O Santos Dumont conseguiu sair do chão com o impulso do próprio avião dele, decolar e pousar. Qual que era o projeto dos irmãos Wright que eles mostraram em 1908, né? Dois anos depois do Santos Dumont. Era um avião com motor, só que ele era lançado por uma catapulta. Então o próprio avião não usava o próprio sistema pra sair do chão, voar e pousar. Essa que é a treta do Santos Dumont com os irmãos Wright, entendeu? Só que de quebra o Santos Dumont inventou outra coisa, né? Que ajudou no voo dele, que foi o relógio de pulso. Nessa época o pessoal usava relógio de bolso, né? Que tinha uma cordinha assim, você colocava no bolso. Mas pensa, ele tava lá no avião, né? Ele não podia tirar a mão dos controles. Ele chegou pro amigo dele que chamava Louis Cartier, né? Ele falou assim, ô, Louis, faz o seguinte, ó. Eu preciso de um relógio, mas eu queria pôr ele no pulso. Porque aí eu posso olhar a hora o tempo de voo sem tirar a mão do manche aqui do avião. Então o Santos Dumont usou esse relógio, né? Depois de algum tempo isso caiu na boca do povo que o Louis lançou um outro modelo com o nome de Santos Dumont. E isso ficou aí pra sempre, né? Até hoje a gente usa. Mas aí agora eu quero saber a sua opinião sobre essa treta, né? Porque você ouviu como é que foi. Será que aquela coisa do rádio ali, do padre? Teve também o Santos Dumont. Então quem você acha que deve ser considerado o pai da aviação? O Santos Dumont que foi lá e provou? Tem várias gravações. Ou os irmãos Wright que fizeram o esquema que o negócio não voava do jeito que tinha que ser, né? Foi uma treta danada. Eu quero saber a sua opinião. Põe aqui embaixo nos comentários. Bom, meu amigo, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, né? Se você gostou você faz o seguinte, ó. Você já deixa o seu like aqui, ó. Inventa essa moda. Joga o pão de queijo no like aí que você ajuda demais Nerd Show a crescer e dominar o universo. E não esquece que tem o podcast do Nerd Show, hein? Gente, pra você que não sabe o que é um podcast é um programa de rádio, tá? Entra lá em www.nerdshow.com.br E ouve, tá muito bom. Você não vai se arrepender, tá? Tá ouvindo o carro aí e não tem nada pra ouvir? Põe o podcast pra você ouvir. Bom, eu vou ficando por aqui mas no próximo domingo às 11 horas da manhã eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante pra vocês. Então, adeus.